O ministro da Saúde confirmou ontem o primeiro caso de coronavírus no país. Um homem de 61 anos, que mora em São Paulo, esteve na Itália recentemente. Bom, ele está em isolamento domiciliar. Com a confirmação desse primeiro caso, diversas medidas preventivas estão sendo adotadas em todo o país. A repórter Sara Kines conta tudo aqui no plantão. Bem-vinda, Sara. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado a partir de exames feitos aqui no Instituto Adolf Lutz. Laboratório de Referência Científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no Hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. Com a confirmação do caso, o governo do estado de São Paulo vai formar uma frente com hospitais privados. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há a menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos, que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Nós não sabemos como o vírus vai se comportar no Brasil ainda. Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle. Apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas, nenhuma delas tem sintomas da doença. Os familiares já estão todos contatados. A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia e não, quando tiver a sintomatologia, que nós orientamos, nós entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. Muito bem, aqui no sul de Minas, as secretarias municipais de saúde investigam cinco casos suspeitos de coronavírus na região. Os registros são da cidade de Varginha, Lavras e também Pouso Alegre. Em Varginha, uma pessoa foi atendida no Hospital Humanitas, onde permanece internada sob os cuidados dos profissionais da unidade. E ontem, chegou em Pouso Alegre, três pessoas da mesma família de Varginha também, que deram entrada no Hospital Samuel Libânio. Elas continuam internadas em isolamento na unidade de saúde. Em Lavras, uma paciente que desembarcou em São Paulo, retornando de uma viagem da Tailândia, está em quarentena domiciliar na cidade mineira. Atualmente, a Agência Brasil, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, trabalham com especialistas. Tudo isso para expandir o conhecimento médico sobre o novo vírus. Para evitar o contágio e a disseminação do vírus que ataca o sistema respiratório, a higiene das mãos deve ser feita com muita frequência. Com água, sabão ou solução de álcool em gel. Letícia Fagundes, conta tudo aqui no plantão. Nesta semana, foi confirmado o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. No sul de Minas, três pessoas estão sendo investigadas com suspeita da doença. É preciso ficar atento à proliferação do vírus. Uma medida simples, como lavar as mãos, pode ajudar a evitar a contaminação. Existem duas técnicas de higienização das mãos. Uma que é a higienização simples, que é com água, sabão, papel toalha, que em média de 40 a 50 segundos a técnica adequada ocorre. E a outra que é com a preparação alcoólica. O importante é realizar a fricção do sabonete ou do álcool em toda a superfície das mãos. Lembrando sempre das palmas das mãos, do dorso das mãos, das pontas dos dedos, os punhos. Tem que lembrar sempre de toda essa superfície das mãos. Outras ações, como o espirrar e o contato físico, ajudam a evitar a proliferação de qualquer tipo de vírus. Evitar de levar as mãos para cobrir as gotículas ali do espirro. Sempre lembrar de colocar o cotovelo, a região dos cotovelos. Ou então usar papel toalha, ou então lenços descartáveis. Esse é o ideal. Também evitar colocar a mão em locais onde muitas pessoas colocam as mãos. Então a gente pensa em ônibus, a gente pensa em bancos. Um local que a gente imagina que seja muito contaminado, que é caixa eletrônico. Tudo isso. Precisou colocar a mão nessa superfície, higieniza as mãos imediatamente. Outra questão também é evitar beijo, evitar a utilização de utensílios, prato, colheres, garfos, de uma pessoa para outra. Evitar tudo que envolve gotícula, tudo que envolve saliva. Isso é importante. Apesar dos casos suspeitos na região, não é preciso pânico por parte da população. Mas cuidados simples devem ser tomados a fim de evitar uma possível contaminação. Então, como nós orientamos, principalmente na época do inverno, todo aquele cuidado que existe em relação, por exemplo, ao vírus da influenza, ao H1N1, H3N2, que são evitar aglomerações, fazer a higienização das mãos, utilização de álcool gel. Na vigência de sintomatologia, vai procurar o atendimento médico, coloque sua máscara, uma máscara bem ajustada, tá certo? Ou seja, evitar os locais com grandes aglomerações. Em casos de sintomas da doença, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa e comunicar os profissionais de saúde. Tosse seca, espineia, falta de ar, dor torácica, febre. Procurar um atendimento médico, seja na unidade básica de saúde mais próxima do seu domicílio, seja um pronto atendimento onde as portas sejam franqueadas, correto? E lá ele vai ser orientado exatamente para, se caso preencher algum critério de maior ou menor gravidade, ele vai ser encaminhado para os devidos exames. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.